Atenção amigo produtor rural, você que ainda não é sindicalizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, venha se tornar um associado e assim obter os inúmeros benefícios que o sindicato lhe oferece. Aposentadoria rural, auxílio doença, salário maternidade, declaração de posse e ADAPE, que foi prorrogada para dia 31 de outubro, tendo validade para dois anos. Além de financiamento no Banco do Brasil e cooperativas de cred, os associados que estão com a mensalidade em dia têm de 10 a 15% de desconto na Drogaria Biofarma, Clínico Dontológico Donto Life do Dentista Daniel Ferreira e Drogaria União. Sindicato dos Trabalhadores Rurais está de portas abertas para lhe receber.